O atendimento aqui a toda a população chega a partir de hoje, dia 5, em Campo Grande e fica até a próxima sexta-feira, dia 8, tá? O atendimento acontece das 8 da manhã até as 6 da tarde, aqui na Praça do Rádio, tá? Com base nisso, a gente traz para toda a população acesso à sua educação financeira e acesso às suas informações de crédito também. Então aqui o serviço é 100% gratuito e dessa forma o consumidor vem com documento com foto, RG, uma CNH ou até mesmo a carteira de trabalho e vai ter acesso à consulta do seu CPF, tem acesso à sua pontuação de crédito e também tem acesso, se ele tiver alguma dívida, renegociar essa dívida também caso ela esteja com um dos nossos parceiros aqui no caminhão, tá bom? E nesse processo a gente também forma professores da rede pública no tema de educação financeira. Ao todo, nós já passamos por 34 cidades e passaremos por mais 6 cidades também ao final do projeto. Já atendemos 85 mil pessoas durante esse período e também conseguimos renegociar mais de 5 milhões em crédito. Essas ações, elas se resumem à capital ou abrangem as demais cidades do Estado? A ideia é que a gente traga em cada uma das capitais porque a gente acaba trazendo a região metropolitana. Então as pessoas conseguem se deslocar mais facilmente para que as capitais atinjam mais pessoas. Então a gente passa por cada uma das capitais e algumas cidades do interior também. Mas aqui no Estado, melhor dizendo, a cidade escolhida foi Campo Grande. Ok, Thiago, então assim, quem tiver algum problema com crédito já resolve tudo aqui na carreta? Exatamente. Então assim, é muito fácil. Ele passa por uma triagem, o consumidor, e aí ele tem acesso a todos os dados do seu CPF. Então, possíveis negativações, inadimplência nesse processo. Ele também tem acesso a checar o seu score, que é a sua pontuação de crédito. Então, feito isso, ele recebe toda uma reorientação de como renegociar essa dívida e quitar seus débitos junto ao mercado. Quantas empresas hoje são parceiras da Serasa Consumidor? Ao todo, tem mais de 300 empresas parceiras, tá? Temos alguns outros produtos, como o Limpa Nome Online. Ele também pode ter acesso a possíveis dívidas pelo nosso site, serasaconsumidor.com.br. Totalmente gratuito. Então, dessa forma, a gente consegue dialogar com o nosso consumidor, seja de maneira online ou seja presencialmente, que é o caso do nosso projeto itinerante. Tchau, tchau.